Brasil Brasil Ei beleza, olha o Brasil chegando ai gente Segura rock do forró Eu quero ver o povo brasileiro Se preparando pra dançar forró O mês de junho tem muita alegria E esse ano vai ter futebol Da vinda e a copa do mundo Eu quero ver o nosso Brasil ganhar Mas esse ano vai ser diferente Queremos ver o nosso torcedor gritar O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou Vai lá, vai lá Brasil Traga essa tasa pra gente comemorar Brasil, Brasil, Brasil Depois do jogo a festa vai começar Depois do jogo a festa vai começar Tá vindo aí o povo animado Comemorando com a bandeira na mão O nosso povo vem gritando pelas ruas É campeão, é campeão, é campeão O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou Eu quero ver bola na rede e o povo gritando voou Eu quero ver o povo brasileiro se preparando pra dançar forró O mês de junho tem muita alegria e esse ano vai ter futebol Tá vindo aí a copa do mundo Eu quero ver o nosso Brasil ganhar Mas esse ano vai ser diferente Queremos ver o nosso torcedor gritar O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Que bonito, todo mundo dançando voou O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando voou Vai lá, vai lá Brasil Traga essa taça pra gente comemorar Brasil, Brasil, Brasil Depois do jogo a festa vai começar Tá vindo aí o povo animado Comemorando com a bandeira na mão O nosso povo vem gritando pelas ruas É campeão, é campeão, é campeão O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Festejando a nossa vitória E essa eu quero mandar pra Doutor Reinaldo Do Roberto Santos e Salvador Grande fã do Roquinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem O forró já começou, vem dançar o Xenhenhen Vem, vem, vem Vem, vem, vem O forró já começou, vem dançar o Xenhenhen O Xenhenhen é uma dança diferente O forró fica mais quente e todo mundo quer dançar A gente vê cabra dançando e namorando O forró já começou, tô xixando no ouvido Hoje o bicho vai pegar Você dança comigo, eu danço com você também Puxa menina, dança com você também Puxa menina, dança com você também Puxa menina, dança do Xenhenhen Vem, 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 vem Vem, vem, vem O forró já começou, vem dançar o Xenhenhen O Xenhenhen é uma dança diferente O forró fica mais quente e todo mundo quer dançar A gente vê cabra dançando e namorando O xixando no ouvido, hoje o bicho vai pegar A gente vê cabra dançando e namorando O xixando no ouvido, hoje o bicho vai pegar Você dança comigo, eu danço com você também Puxa menina, dança do Xenhenhen Você dança comigo, eu danço com você também Puxa menina, dança do Xenhenhen Vem, vem, vem Vem, vem, vem O forró já começou, vem dançar o Xenhenhen Vem, vem, vem Vem, vem, vem O forró já começou, vem dançar o Xenhenhen O Xenhenhen é uma dança diferente O forró fica mais quente e todo mundo quer dançar A gente vê cabra dançando e namorando O xixando no ouvido, hoje o bicho vai pegar A gente vê cabra dançando e namorando O xixando no ouvido, hoje o bicho vai pegar Você dança comigo, eu danço com você também Puxa menina, dança do Xenhenhen Você dança comigo, eu danço com você também Puxa menina, dança do Xenhenhen Segura, moreno Aí, Baixa Grande Alô, turma de mundo novo Olha o rockinho da Faixa Grande Eita, que o São João este ano vai ser que lascar O rockinho do forró Hoje a noite eu vou cair na brincadeira Não quero intriga, não quero perturbação Pela galera animada a noite inteira Com muita dor de coração, meu coração Mas hoje a noite eu vou cair na brincadeira Não quero intriga, não quero perturbação Pela galera animada a noite inteira Com muita dor de coração, meu coração Eu quero ver, pega, pega meu salão É forró a noite inteira com muita animação É como diz aquele velho pitado Aqui se faz, aqui se paga e não tem jeito não De olhar nos olhos da morena que me laça Eu quero um beijo bem gostoso que abala meu coração De olhar nos olhos da morena que me laça Eu quero um beijo bem gostoso que abala meu coração De abala meu coração, de abala meu coração Eu quero um beijo bem gostoso que abala meu coração De abala meu coração, de abala meu coração Eu quero um beijo bem gostoso que abala meu coração Eita que o forró é seu, não vai ser me lascar Lá na região de Alagoas, vai ir Alô Alamari Hoje a noite eu vou cair na brincadeira Não quero intriga, não quero perturbação É uma galera animada a noite inteira Com muita voz de coração e adoração Mas hoje a noite eu vou cair na brincadeira Não quero intriga, não quero perturbação É uma galera animada a noite inteira Com muita voz de coração e adoração Eu quero ver o pega-pega no salão É forró a noite inteira, muita animação Como diz aquele velho que tava Que se faz, é que se paga e não tem jeito não De olhar nos olhos da morena que me laça Eu quero um beijo bem gostoso e abalar meu coração De olhar nos olhos da morena que me laça Eu quero um beijo bem gostoso e abalar meu coração De abalar meu coração, de abalar meu coração Eu quero um beijo bem gostoso e abalar meu coração De abalar meu coração, de abalar meu coração Eu quero um beijo bem gostoso e abalar meu coração Alô, pessoal do Cantuim, lá com a bonita, sorrota, dança, carinha, carinha Lá na região de Udina, olha o rock no forró Não adianta ser rico de dinheiro e pobre de amor De que me adianta ter tanta riqueza Se alguém na pobreza só me faz chorar De que me adianta se ela não me quer E o seu amor eu não posso comprar Segura, menino Sou um pobre rico, sou um rico pobre De que me adianta ter nome de nobre Sou um rico pobre, sou um sofredor Rico de dinheiro e pobre de amor De que me adianta ter tanta riqueza Se alguém na pobreza só me faz chorar De que me adianta se ela não me quer E o seu amor eu não posso comprar Sou um pobre rico, sou um rico pobre De que me adianta ter nome de nobre Sou um rico pobre, sou um sofredor Rico de dinheiro e pobre de amor De que me adianta ter tanta riqueza Se alguém na pobreza só me faz chorar De que me adianta se ela não me quer E o seu amor eu não posso comprar Sou um pobre rico, sou um rico pobre De que me adianta ter nome de nobre Sou um rico pobre, sou um sofredor Rico de dinheiro e pobre de amor Esse é o Roquinha do Forró Esse é o Roquinha do Forró Alô, Garela da Chapada Amandina Pessoal de Rui Barbosa Alô, Gorda Rima Dança, gatinho, dança, gatinho, dança, gatinho Vamos lá pro bar Roquinha do forró Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Vindo tão longe pra ficar contigo, pra ficar comigo, vinha cidadão Deixa o forró chegar de manhãzinha, hoje tu és minha e eu sou teu, meu bem Tô satisfeito, coração no peito, batendo desse jeito é grande a emoção Deixa o amor matar essa saudade, que felicidade é da tentação Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Vindo tão longe pra ficar contigo, pra ficar comigo, vinha cidadão Hoje o forró chegar de manhãzinha, hoje tu és minha e eu sou teu, meu bem Tô satisfeito, coração no peito, batendo desse jeito é grande a emoção Deixa o amor matar essa saudade, que felicidade é da tentação Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver poeira nessa brincadeira até o sol raiar Alô galera de Brejões Novo da Rênia Pessoal do quilômetro 100 Valeu rapinho no forró Dança, dança gatinho, dança Vamos arrastar o pé no chão, minha gente Chegou rápido o forró Alô seu manelito, boque pra quebrar Nesse tal rambaiante vai da gente se animar Em qualquer dia, com alegria Eu passo na Bahia que é pra gente farrear Em qualquer dia, com alegria Eu passo na Bahia que é pra gente farrear Vai, vai esperando o manelito Vai que é pra gente fazer bonito Tomara que essa moda pegue Que a fazenda ache alegre, seja alegre todo ano Aí eu lasco o cano, nesse sanguão Nós vamos com o manelito, bota fogo no sertão Aí eu lasco o cano, nesse sanguão Nós vamos com o manelito, bota fogo no sertão Segura, menino Ei seu manelito Corroga e lascai aí Alô seu manelito, boque pra quebrar Nesse tal rambaiante vai da gente se animar Em qualquer dia, com alegria Eu passo na Bahia que é pra gente farrear Em qualquer dia, com alegria Eu passo na Bahia que é pra gente farrear Vai, vai esperando o manelito Vai que é pra gente fazer bonito Tomara que essa moda pegue Que a fazenda ache alegre, seja alegre todo ano Aí eu lasco o cano, nesse sanguão Nós vamos com o manelito, bota fogo no sertão Aí eu lasco o cano, nesse sanguão Nós vamos com o manelito, bota fogo no sertão Todo ano dançando, eu sou joão 2018 Dança o cano, dança o cano Que bonito Alô seu manelito, bota fogo no sertão Nesse tal rambaiante vai da gente se animar Em qualquer dia, com alegria Eu passo na Bahia que é pra gente farrear Em qualquer dia, com alegria Eu passo na Bahia que é pra gente farrear Vai, vai esperando o manelito Vai que é pra gente fazer bonito Tomara que essa moda pegue Que a fazenda ache alegre, seja alegre todo ano Aí eu lasco o cano, nesse sanguão Nós vamos com o manelito, bota fogo no sertão Aí eu lasco o cano, nesse sanguão Nós vamos com o manelito, bota fogo no sertão Puxa o fogo ali Eita menino que vai ser bom demais Alô meu amigo Karate Meu amigo Bigode Aí na ilha em Feira de Santana Que bonito Quero ver todo mundo dançando esse forró Meu forró Vai ter generais de meio Meu forró Vai do povo se alegrar Meu forró Tem cem-pio, bolsonfoneto, piangueiro, sanguú Tocando pra se dançar Meu forró Ninguém pode entrar, amado Meu forró É proibido puxilar Meu forró Tem a multidão de gente Dançando todos contendo Tente de todo lugar Dança gatinho Eita Segura o forró Meu forró Tem amor, tem alegria Meu forró Todo mundo quer dançar Meu forró Quando o povo entrar na dança Que uma mulher se dança Já tem outra pra dançar Meu forró Vai de generais de meio Meu forró Faz o povo se alegrar Meu forró Tem cem-pio, bolsonfoneto, piangueiro, sanguírio Tocando pra se dançar Dança gatinho Dança gatinho Dança Eita forró Tocando pra se dançar Eita forró Esse é rock Eita forró Meu forró Meu forró Ninguém pode entrar, amado Meu forró É proibido puxilar Meu forró Tem a multidão de gente Dançando, todos, contando Gente de todo lugar Meu forró Tem amor, tem alegria Meu forró Todo mundo quer dançar Meu forró O povo entra na dança E quando uma mulher se dança Já tem outra pra dançar Que bonita! Todo mundo na pegada do forró Olha o telefone No rock do forró 99, 75, 23, 23 Viva São João Viva São Pedro Alô, cumpadre real No forró No dia 23 de junho Sabe onde vai ter forró Vai ser lá em Tadeiraba Por toda chapada É uma alegria só Lá tem barraca de licor Tem foguete Tem quentão Até as criançada Vai brincando de roda Dando viva São João Até as criançada Vai brincando de roda Dando viva São João A fogueira queima a noite inteira Em homenagem a São João Eita que povão alegre Ai que coisa boa É o forró do sertão Eita que povão alegre Ai que coisa boa É o forró do sertão Aqui tem muito milho assado Na beirinha da fogueira E tem muita mulher bonita Comendo canjica Nessa brincadeira Nessa brincadeira E tem muita mulher bonita Comendo canjica Nessa brincadeira Vamos arrastar o pé no salão Alô galera De igual a fecha do Tupim No dia 23 de junho Sabe onde vai ter forró Fazer lá em Tabeiraba Por toda chapada É uma alegria só Lá tem barraca de licor Tem foguete Tem rojão Até as criançada Brincando de roda Dando viva São João Até as criançada Brincando de roda Dando viva São João A fogueira queima a noite inteira Em homenagem a São João Eita que povão alegre Ai que coisa boa É o forró do sertão Aqui tem muito milho assado Na beirinha da fogueira E tem muita mulher bonita Comendo canjica Nessa brincadeira E tem muita mulher bonita Comendo canjica Nessa brincadeira E quero mandar alô Pra ver o netinho Dança, canjinha Natan Jonathan E tem muita mulher bonita E minha netinha de rã Alô, Lu Segura, vinho Alô, galera do centro esteve Tá com medo, cabaréu Mas é pilinha de carretel Diz Tá com medo, cabaréu Vai voar É pilinha de carretel Você encosta e ela estica, tira a mão da minha pipa que eu quero soltar Chega pra lá, assim não dá Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar Ha ha ha, 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 minha pipa tá no ar Tem rabo grande, tem linha grossa Com meu seró, não há quem possa Não encosta, não encosta Com meu seró, não há quem possa E tá com medo, tá bareu Mas é de linha de garriteu Diz, tá com medo, tá bareu É de linha de garriteu Essa é a pipa do rock Tá com medo, tá bareu Olha é de linha de garriteu Vai! Tá com medo, tá bareu É de linha de garriteu Você encosta e ela estica, tira a mão da minha pipa que eu quero soltar Chega pra lá Assim não dá Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar Ha ha ha, minha pipa tá no ar Ha ha ha, minha pipa tá no ar Ha ha ha, minha pipa tá no ar Dança, garrote, dança Minha pipa tá no ar Tem rabo grande, tem linha grossa Com meu seró, não há quem possa Não encosta, não encosta Não encosta, não encosta Com meu seró, não há quem possa Não encosta, não encosta Com meu seró, não há quem possa Tá com medo, tá bareu Mas é de linha de garriteu Mas é de linha de garriteu Tá com medo, tá bareu É de linha de garriteu E essa, eu vou mandar pra galera de Rui Barbosa Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu te perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado e o boi não veia Se um dia eu te perder, menina, o boi não veia Você é um filé do lado e o boi não veia Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou te prometer Se sua mãe deixar o dia eu caso com você Você é um filé do lado e o boi não veia Se sua mãe deixar o dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Alô galera da RBFM Lá em Rui Barbosa Esse é o rock no forró Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você é o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha Se sua mãe deixar o seu pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu te perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado e o boi não veia Se um dia eu te perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado e o boi não veia Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou te prometer, se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou te prometer, se sua mãe deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Alô galera bonita de Candeal! Viva São João! Dança, gatinho, dança Dança, gatinho, dança Eita, São João abandonado, é o São João do Nordeste Puxa o foco aí Olha o rock e o do forró aí, minha gente Deu uma chance ao meu prazer Eu quero ver o dia amanhecer Atriciando a lua e você no ar Curtindo a brisa e a beleza sua Me dê uma chance, quero viver pra ver Toda a beleza que o mundo tem pra oferecer Curtindo o percurso no horizonte As estrelas escalam o monte Me banha no mar, beber água na fonte Curtindo o percurso no horizonte As estrelas escalam o monte Me banha no mar, beber água na fonte Quero viver em paz e harmonia Vou dar pra você a volta do dia Me proporcionar, fazer e lazer Fazer de você a rainha da alegria Dança, gatinho Dança, gatinho Que bonito Eita, forró, São João abandonado Deu uma chance ao meu prazer Eu quero ver o dia amanhecer Atriciando a lua e você no ar Curtindo a brisa e a beleza sua Me dê uma chance, quero viver pra ver Toda a beleza que o mundo tem pra oferecer Curtindo o percurso no horizonte As estrelas escalam o percurso no horizonte Me banha no mar, beber água na fonte O percurso no horizonte As estrelas escalam o monte Me banha no mar, beber água na fonte Quero viver em paz e harmonia Vou dar pra você a volta do dia Me proporcionar, fazer e lazer Fazer de você a rainha da alegria Olha o telefone do Roqueiro Porral É 75-999-75-2320 Eita, forró, São João abandonado Tchau, tchau Tchau